Esse é o desempenho original, é o que? Copia aí filha da porta Mãe a buceta, repia, é tratamento especial E bate-a na buceta com gosto de falar Caruser tá na minha cara, a novinha vende, 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 vende Caruser tô na minha cara, a novinha vende pra Caruser tô na minha cara, a novinha vende pra Quando a buceta é limpinha, ela merece o meu respeito Quando eu descubro que é vija e que sobe no conceito Ponto o dedinho pra não machucar, dou um tapinha pra te instigar Vou te chupando gostoso só pra te fazer gozar Filha da puta, só pra não casar, hoje tu se contagia Pregue só na buceta, na portada pica Pregue só na buceta, na portada pica Filha da puta, só pra não casar, hoje tu se contagia Pregue só na buceta, na portada pica 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 Quando a buceta me pia é tratamento especial E vadinha na buceta com goste de falar Com a buceta na minha cara, a novinha vende, 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 vende Quando a buceta é limpinha, ela merece o meu respeito Quando eu descubro que é vinge, é aí que sobe no conceito Bota o dedinho pra não machucar, dou um tapinha pra te instigar Vou te chupar no gostoso só pra te fazer gozar Filha da puta, sacou a negação, hoje tu se fantasia Vê que só não é buceta, na boca da pica Vê que só não é buceta, na boca da pica Filha da puta, sacou a negação, hoje tu se fantasia Vê que só não é buceta, na boca da pica Vê que só não é buceta, na boca da pica Vê que só não é buceta, na boca da pica Vê que só não é buceta, na boca da pica Vê que só não é buceta, na boca da pica Vê que só não é buceta, na boca da pica Pupi a riqueira